Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Rio Turiaçu. Agora nós vamos contar um caso pra você, mais um caso de morte de recém-nascido no hospital aqui de Santa Helena. Do meu lado tá a dona Lucimara. Dona Lucimara, boa tarde. Primeiro, parabéns pela sua coragem de falar com a nossa equipe, alguns dias após o falecimento do seu filho. A senhora estava grávida de quantos meses? Nove meses. Nove meses? Nove meses certinho. Como é que foi o seu pré-natal? A senhora fez tudo direitinho? Tudo direitinho. Bati três ultrassom. Bati duas no hospital e uma particular que não foi pedido pelos médicos, mas eu bati pra saber se o bebê tava normal, tava bem. Aí eles falaram que o bebê tava tudo bem. Era um pouquinho grande, mas tava bem. Aí minha sogra perguntou se eu poderia ter normal e ele disse que sim. Aí foi sexta-feira, deu dor de manhã. Aí eu disse pra minha sogra, ela disse, ah, vocês vão e vai lá ver. Se é realmente dor. Se eu tava sentindo uma dorzinha pouquinha. Aí eu fui lá de manhã com a minha vizinha. Aí eu cheguei lá, ela me deu toque lá, tudinha, disse, ah, tô batendo é só de noite. Tá só com dois centímetros de dilatação. Aí tá bom, vim pra casa. Ela disse, seis horas vocês voltam. A senhora não ficou no hospital internado em observação. Mandaram a senhora pra casa. Pra casa. Mesmo dizendo que a senhora ia ter, ia dar luz poucas horas depois. Aí eu vim pra casa. Aí eu vim, quando foi seis horas, sete horas. Eu voltei, foi eu, minha sogra, a vizinha que ia ficar lá comigo. Aí cheguei lá. Quando cheguei lá, tinha a enfermeira, não sei o que era. Aí foi uma disputa pra saber quem ia ficar na sala de parto. Aí uma dizia, ah, eu não vou ficar no lugar da outra, eu não vou ficar no lugar da outra. Aí eu disse assim, gente, eu vou ficar aqui morrendo de dor. Aí minha sogra disse assim, vem cá, realmente, quem é a parteira daqui? Tem parteira? Ela disse, tem, meu bem, eu sou parteira. Aí minha sogra perguntou, tem médico cirurgião? Ela disse, tem. Aí ela perguntou de novo, tem médico cirurgião? Tem. Aí eles pegaram e me botaram pra uma sala pra lá. Aí ela me deu toque, reparou o coraçãozinho do neném, disse, tava tudo bem, tava tudo bem. A criança tava viva, ia nascer? Eu tava viva, tava viva, que eu tava sentindo meu bebê pular. Aí depois, passou mais hora, ela disse assim, ah, gente, eu vou ter que encaminhar ela pra Pinheiro. Pegou, disse que eu não tinha passagem, eu tava com, desde 6 horas da manhã com dor, já tinha passado 24 horas. E ela ia dar encaminhamento pra Pinheiro. Por que que ela ia encaminhar pra um hospital de Pinheiro? Porque eu não tinha passagem, tava com pouco centímetro, tava com 4 centímetros desde 6 horas da manhã. E aqui no hospital eles não tinham equipamento profissionais pra fazer o seu parto aqui mesmo? Eles disseram que tinha, que nós perguntamos, tem médico cirurgião? Eles disseram, tem. E por que eles não fizeram? Bem aí que realmente a gente não sabe o que a gente perguntou e na hora eles não fizeram nada. Aí quando foi, a minha sogra veio aqui buscar o documento pra gente ir pra Pinheiro. As coisas tavam lá de fora, já só esperando. Aí ela ficou me esperando lá fora. Aí ela viu que demorou, ela voltou de novo pra dentro. Disse, gente, o que tá acontecendo? Ela disse, não, ela vai ter o bebê aqui. Ela vai ter o bebê aqui porque já deu 8 centímetros de relatação. Também minha sogra ficou, pensou que eu ia ter o neném mesmo. Aí eu fiquei também mais feliz pra mim ir mais pra longe, né? Que é mais longe. Aí eu entrei pra sala de centímetro, eu entrei pra sala de parto. Mas eu pensei que fosse uma coisa, mas na hora foi outra. Aí eu também pensando que ia ter médico cirurgião, se eu não pudesse ter pra eles fazer cirurgia. Eu entrei lá, elas me deixaram lá em pé e a bolsa estourou. Disse, moço, elas foram pro corredor. Eu disse, moça, chamei ela. Aí ela disse, a bolsa estourou e voltou de novo. Eu continuei em pé. A senhora ficou em pé mesmo depois que a sua bolsa estourou? A senhora dentro de um hospital? Dentro do hospital, já na sala de parto. E as enfermeiras estavam no corredor conversando? Estavam lá pro corredor. Aí sem demora ela veio, me botou, aí disse, sobe aí. Eu subi na cama sozinha. Não tinha ninguém pra lhe ajudar, pra lhe subir, lhe carregar? Ela estava do lado, mas ninguém me ajudou porque eu pedi assim pra ela. Ela disse, moça, bota minha perna em cima que eu não consigo. Ela disse assim, bota tu mesmo. Aí do jeito que minha perna ficou em falsa, eu deixei. Não disse mais nada. Também. Aí ela ficou do lado assim numa mesinha e disse assim, olha, quando vem a dor, você faz força. Eu disse, tá bom. Aí eu fiquei fazendo força, fiquei fazendo força. Aí depois eu vi que eu não tava, quando eu disse, moça, eu não consigo ter meu filho, eu não dou conta. Aí a dor passou, eu disse, moça, eu não tô mais sentindo dor. Ela disse, ah, na hora que é pra vocês botar pra dentro, vocês querem mais dar de ter, vocês não, não consigo. A senhora sabe quem era essa enfermeira? Eu não conheço ela, mas se eu ver, eu vou dizer na cara dela quem é. Aí eu tava lá dizendo, moça, eu não consigo, eu não dou conta. Aí eu disse assim, chama minha sogra. Ela disse, pra que tu quer sogra? Aí ela ficou, ela disse, faz força. Eu disse, moça, eu não dou conta. Aí ela disse, tu não dá conta? Eu vou chamar o médico, tu não dá conta? Aí ela agarrou, chamou o médico pra lá. Aí quando o médico veio, ela disse assim, faz força, faz força. Eu disse, moça, eu não consigo, eu não tô sentindo dor suficiente pra me fazer força. Aí ela pegou, subiu no banquinho que tem do lado e apertou a minha barriga. Quando ela apertou a minha barriga, aí saiu a cabecinha do neném. Aí o médico ficou na minha frente e puxou o nenenzinho. Ele puxou o nenenzinho, aí ele jogou em cima de mim, mas eu pensei que o neném tava vivo. Ele tirou o seu filho da sua barriga e jogou em cima da senhora? Aí jogou em cima de mim, começou a mandar eu respirar. Aí ela do lado começou a estar gritando, disse, respira, respira. Aí eu comecei a respirar, mas eu pensei que o neném tava vivo. Mas depois passou mais duas horas de... Dois segundos que eu vi que o neném não chorou, aí eu também não disse nadinha. Aí não disse nadinha, levaram o neném pra lá. Aí ela veio, imediatamente disse, olha, quando tu chegar perto da tua família, tu disse que tu que não cooperou no parto, tu que não fez força. Também não disse nadinha, eu fiquei calada. Foi a mesma enfermeira que falou isso pra senhora? A mesma enfermeira. Aí depois ela tava me limpando lá, me limpando. Ela não deu conta, me deixou lá. Mais de meia hora e foi lá quando o bebê. Foi lá quando o bebê. Aí ela tava me limpando, me limpando. Aí eu disse, moça, não faz assim que tá doendo muito. Ela disse, tu quer morrer, tu quer morrer. Tava vendo que tu tá sangrando muito. E me deixou lá, de novo. Me deixou. Mais de meia hora foi que o médico veio e terminou de me limpar. Essa enfermeira, nesse caso, no momento do parto, essa enfermeira foi a que lhe destatou? Foi. Foi só ela que fez isso? Só ela e tinha outra do lado, só que ela não tava ajudando. Ela tava lá só observando. Aí depois entrou outra, que eu não sei se ela era enfermeira, não sei o que era. Ela veio, ficou lá olhando, depois saiu, saiu, depois entrou mais uma, que depois disse que o bebê entrou lá pra dentro, era um entra e sai, entrava uma, saía outra, que eu não sabia mais nem quem era, quem não era, que era enfermeira. E o médico pra lá com o nenenzinho. A gente observa que depois de muito a senhora pedir a ajuda da enfermeira, foi que elas trouxeram o médico. A senhora acha que houve uma negligência ali naquele momento? Sim, porque eu não poderia ter meu filho normal e eles tiraram meu filho à força. Além também da senhora ter sido destratada, né? Tratada. Me maltrataram muito, muito, muito. Qual foi o seu sentimento naquele momento? Aí eu pensei que eu fosse morrer aí, nem tava imaginando que meu filho ia morrer. Eu pensei que eu fosse morrer, porque quando ela apertou aqui minha barriga, aí que saiu a cabecinha do neném, aí eu pensei que meu filho ia nascer vivo e depois eu, sei lá, eu ia morrer. Porque eu fiquei paradinha, aí veio o calafrio, me deu logo uma suadeira, eu fiquei pensando que eu ia morrer e o nenenzinho ia ficar vivo. Aí quando chegou a família lá, a família do nenenzinho, do meu filho, ela ainda tava lá abertinha ainda, quem me vestiu foi a irmã da minha sogra ainda, que elas nem ligaram mais pra mim. Elas que me vestiram ainda. Me vestiram, me botou o bebidol tudinho, foi que depois ela veio me tratar bem, não sei o que, dizendo meu bem, não sei o que, pra me acalmar, pra não chorar, que fazia mal. Mas depois que minha família entrou, ela só me tratava bem, mas enquanto eles não tinham entrado... Com essa enfermeira, a senhora consegue identificar ela? Consigo. O sentimento de revolta, de tristeza ao mesmo tempo por ter perdido o filho, mas de revolta também, né? É, de revolta, perder meu filho. Pessoal, pra você que tá acompanhando a gente agora, esse aqui é o caso dessa senhora que mora aqui no município de Santa Helena e tava com os nove meses já pra dar luz pra criança, foi ao hospital de Santa Helena e como você ouviu o relato dessa jovem, em momento alguns profissionais de saúde, se é que a gente pode chamar essas pessoas que trataram ela dessa forma de profissionais de saúde, porque o que nós sabemos de um profissional é que ele cuida muito bem dos seus pacientes e respeita o diploma que tem. Isso se algum desses profissionais tiveram um diploma. E o que a gente observa é uma negligência, uma falta de responsabilidade, uma falta de profissional. Ela foi pra lá, iam encaminhar pra Pinheiro e depois de muito vendo a situação da jovem se agravando, eles deixaram ela lá no hospital e segundo ela está relatando, a senhora foi maltratada lá dentro. Maltratada. Só depois de muito, de ver que realmente ela tava numa situação muito crítica, não só a vida dela, mas também da criança, que chamaram o médico e quando o médico chegou foi que fez o parto normal. Mas naquele momento ali, o parto seria cesárea, vendo que a senhora não tava sentindo dor e nem força suficiente pra colocar seu filho pra fora. Era pra ser cesárea, mas não foi cesárea, foi tirar da força o meu filho, que eu não tava sentindo dor suficiente, porque eu já tive uma filha, eu tenho uma filha, a minha pequenininha tem três anos. Sabe qual é a dor, né? Eu sei como é a dor de ter um filho também, eu não ia, pra que eu ia fechar as pernas, que eu sei que o bebê tem que sair, pra que eu vou fechar as pernas. Aí depois elas começaram a estar dizendo pra minha família que eu que não tinha comparado, eu que tinha fechado a perna. Quando foi no outro dia de manhã, o médico chegou lá e disse, ah, realmente, ela que não teve dor. Então os médicos estavam colocando a irresponsabilidade, a culpa da irresponsabilidade deles na senhora? É, ele tava botando culpa em mim, mas de manhã ele foi e disse, realmente, ela que não tava com dor, ela não tava mais sentindo dor. Mas ainda à noite tava botando culpa em mim, que eu que não tinha comparado. Nesse caso, a senhora vai deixar esquecido a perna do seu filho ou a senhora vai cobrar na justiça uma responsabilidade de alguém daquele hospital? Bom, nós vamos cobrar na justiça porque, não porque, dinheiro não compra a vida de ninguém, mas é pra eles mesmo perder as fardas deles de lá. Uma pessoa dessa não merece, né? Nem de farda ele não tava. Ele tava com uma camisa listrada, que eu lembro muito bem. Não tava de jaqueta, né? Não tava nada, nem de farda ele não tava. E nem a outra também não tava, tava com uma brusinha rosa, só que tava do meu lado que tava com um jalequinho rosa. E eu lembro. Muito bem, obrigada, senhora. Pois é, e vimos mais um caso. Eu acho que esse é o que eu mais me espantei, porque eu já fiz várias matérias aqui em Santa Helena, desse tipo de situação, negligência, mexe aqui no hospital. Mas esse foi o que mais impressionou. Pelo despreparo dos profissionais, né? Os profissionais que tão ali. E agora a gente vai ficar acompanhando esse caso. Quando a senhora tiver alguma novidade, pode procurar a gente. E temos um recado aí pra passar pras pessoas, pras mães que tão gestantes, pra tomarem muito cuidado. Eu sou moradora de Pinheiro, sei como é o atendimento do município de Pinheiro. Então, se você for ter o seu filho, pense duas vezes em dar entrada no hospital aqui de Santa Helena. Procure logo pra Pinheiro. Se puder, porque aqui em Santa Helena, casos como esse, é normal, viraram rotinas, viraram rotina a gente ver aqui no município. Coisas que não poderiam acontecer. Quero fazer mais uma pergunta pra senhora. Qual a sensação de uma mãe que passa nove meses com o filho na barriga, que compra roupinha, compra enxoval completo, e quando vai ter o filho, por culpa de uma outra pessoa irresponsável, o seu filho morre? Qual que é a sensação? É ruim demais, porque a gente passa nove meses comprando as coisinhas, aí quando chega na hora, a gente não consegue nem usar. É doído. A senhora pensa agora em ter um outro filho, até pra fechar esse vazio, essa saudade desse aí? Só se eu mandar tirar. Em outro hospital, porque aqui em Santa Helena eu acho que a senhora não vai mais, né? Não. Muito bem, eu vou ser acompanhando esse caso, e agora temos um recado pra essa enfermeira que, segundo a mãe aqui, foi irresponsável e negligente. Ela não sabe o seu nome, mas ela lhe conhece. Eu tenho certeza que o nosso programa, e a justiça, e principalmente Deus, não vai deixar esse caso impune. Vai com você. E aí E aí Obrigado.